Eu tava sem respira só pra escrever Vem sem você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente Não liga pra elas que... Nós é cachorro, vira lata, nós mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Ah, 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 ah Tipo assim, canal foi tão bom Não tem papo pra otário Eu canto igual passarinho Às vezes eu tô canário Então entende, parça E hoje aqui não me estresse Cê tá ligado que não tem papo pra Pede back, cê sabe, na vagundo E hoje aqui não entende É poucas ideias Eu vou entrar na sua mente E olha só que frita, mano Cê sabe, é pipoco Popó, encondeu o Felipe Boladão Residência dos loucos Essa aqui é a parada Eu tô travando, mas é isso Cê sabe, né, mano Que freestyle é muito compromisso E sabe, mano, que rap é meu ofício Eu sou viciada em fogo e artifício Mas não precisa cuspir, tá? O guarda-chuva pra você eu vou abrir É, o bagulho sabe quem já ia Calma, cista Tá com riu-tchete na boca, fi? É, o bagulho entende aqui de improviso louco Cara não foi tão bom Suas rimas nem tão pouco É, o bagulho toda entende aqui Você é fraca Não representa nenhum tipo de MC Então, por favor, não incita essa bota É o rei da história e te matando agora É, o popó Te falo Aqui já entenda É só mais um verso pra acabar com a sua demência Aê, família Por ordem de rima Quem gostou das rimas da cista ali Faz muito barulho Barulhos pra quem gostou das rimas de popó Popó 1 a 0, família Tudo que vai volta Agora segura o popó Aê, família Vem com a mão pro alto na humildade Vem memo, vem memo Todo mundo aí, ó Passar a melhor vibe pros dois MC aqui, tá ligado? Os dois memo Vem, vem, vem Cante o do baile, corote o cutangue Que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Ah, um vídeo até... Tá mentindo, né? Ei, 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 ei Essa é a cista Vou te explicar um bagulho, meu irmão Essa é a cista, ela só serve pra mandar cantinho Flowzinho não, não, não Não, você é fraca, sangue, bom Entende aqui de proviso, eu entendo Já você nem um porco, irmão É, bagulho é fácil, vou te explicar Essa é a cista, já muito doida Percebeu, você tá com os pinos mesmo Tá chovendo até umas gotas Fica calada Você é calada, é uma poeda Com a boca aberta é só água Água, 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 água Tanto sabe, água fixada é só boca Vou abrir a torneia O que você tá falando? É da lua Mano, você tá reclamando, mano Sabe que esse é o proceder Na verdade é Deus, não tá cuspindo Em vez de errar, você só quer agradecer Mas fica suave, meu mano Sabe que eu vou entrar na sua cabeça Na verdade é Deus, não tá cuspindo Então não reclama, cuzão, agradeça Na hora que fita eu vou chegando Nessa fita eu vou improvisando Ele falou de guarda-chuva Na verdade eu não me espanto Pode abrir o guarda-chuva Porque hoje tá chovendo o ganso Na verdade hoje entre na sua mente é pouca E depois dessa batalha pode falar Que a cista é louca Terceiro! 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 Oh! Mata ele! Mata! Mata! Ah! 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 Ele falou Põe o capacete Que lá vem pedrada Sabe vagabundo Que a verdade é oposta Na verdade Meu mano Na levada Não fala de pedrada Que é aqui o cuzão que gosta Eu tava fumando, assim você tá bem doce, tava com o migo fumando pedra, cuida! Tava mesmo, hein? Debaixo da boi tu falou, deixa eu dar mais uma traçada de mim? Mas aí, você falou de sentido viga pau amarelo? Sabe vagabundo nessa fita que eu não brego? Você falou de sentido viga pau amarelo no caminho, você é cheiro e dá pegada, seu pedrinho e narizinho! Voa, 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 voa! Ah, 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 é! Você mesmo lembra, você falou de ganso, vou te explicar um bagulho agora já entenda! Abre o guarda chuva, tá chovendo ganso, sista, fecha as asas, tá chovendo ganso! Mas aí, na improvisação, se não for pra voar alto nem tiro meus pés do chão! Essa aqui é a parada, desimprovisação, eu quero que se foda já matei esse cuzão! Então voa, 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 passarinho vai voar, é o tiro de aqui, flecha que voa! É, o bagulho é fácil, você voa, vende você! Mas cê sabe, já passei por tanta coisa nessa vida, sabe vagabundo que a verdade então assuma? Já passei por tanta pedra no meu caminho, e o seu estilingue pra mim não é porra nenhuma! Calma, 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 calma! Quem falou de estilingue burra, aprende aí, a flecha é diferente, a minha flecha no seu coração aqui! Vai pedir uma coisa, eu não entendi, é que não acho que não é! Não entendi! Ja namorando! Ja namorando! E aí, família, sem maldade, aê, na saúde, na zoeira, aê, quem começou, quem começou, quem começou, quem começou, cara? Aê, quem gostou da Simanta, assista ali, faz muito barulho! Diferentemente, quem gostou das imas do noivo, faz muito barulho!